Ok, vamos voltar com a Roberta Cunha? Vamos lá? E um motorista bebaço provocou um tumulto no centro de Cascavel. Parece que nem habilitação ele tinha. Conta pra gente aí, Robertinha. Inacreditável, né, Parangolé? Além de sem habilitação, estava bêbado. Essa situação aconteceu na rua Paraná, no centro de Cascavel. E todo mundo sabe que no fim de semana ali tem muita movimentação. É uma região com muitos bares, né? Então as pessoas ficam por ali nas calçadas. Foi quando, então, este motorista passou com uma carreta em alta velocidade e também meio desgovernada por ali. Em uma conversão, ele queria fazer uma conversão à esquerda e acabou perdendo o controle ali. Acabou que a carreta ficou atravessada na rua. Um carro foi atingido. Felizmente, ninguém foi atropelado. Mas aí a polícia militar acabou abordando esse motorista e após fazer, então, o bafômetro, foi comprovado, então, 0,64 miligramas de álcool por litro de ar expelido por esse homem, então. E acabou aí se dando mal, né, Paranga? Obrigado. Obrigado.